E aí, pessoal, regali tanto da South Africa. Tô sendo o primeiro a embarcar no avião. Esse é um A330 no Vim Folha. Ele veio pra fazer a rota São Paulo-Johanesburgo. Vou entrar com o pé direito pra curtir bastante esse voo. Se você senta aqui, então você pode realmente mostrar os caras no Brasil. Ok, eu vou. Tendo a colher de te dar uma selfie aqui na cabine do comandante. Com o cabine. Legal, obrigado! Olha só que legal! E aí Eu tenho que voltar agora pro meu lugar. Os passageiros vão embarcar. Vamos lá. 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 Tô olhada. T�든ha quente. Sinal de bem comida daqui a pouco. Se게 start de ver diferença gente aqui. Aqui vamos lá. Doutro. Ué, de bom, querido. Sim, muito bonito. O que é isso? 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 com a logo da South African, protetor labial. Vazia com tudo o que tem aqui dentro. Matei a curiosidade. Bom dia, África. Já sobrevoando o espaço aéreo da Namíbia. Mas eu tenho que falar pra vocês que esse foi, provavelmente, um dos melhores serviços de business class que eu já tive. E é graças a essa população. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou do voo nessa super tripulação? Você voaria de São África? Comenta aí! Tchau! 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 O tempo do tempo é 20 minutos depois de setembro. A gente vai para o seu carro. A gente vai para o seu carro. A gente vai para o seu carro. Tchau. Tchau, capitão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Que ótimo voo. Tchau, tchau. Tchau, Jamie. Tchau, tchau. Tchau, Kipulhu. Tchau, tchau. Eu quero provar o seu restaurante um dia. Por favor, vem me ver, eu vou esperar você em Rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, chegamos a Johannesburgo e ao final de mais um voo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.